Vila Belmiro, Anderson cobrou falta e Viola completou de cabeça, Santos 1 a 0. A reação palmeirense começou com Paulo Nunes, ele cruzou e Oséas pegou de primeira, 1 a 1. No segundo tempo, Darcy fez um golaço e virou para o Palmeiras, 2 a 1. Depois da cobrança de escanteio, Argel acertou a cabeçada e o Santos empatou, mas não foi o suficiente e o Palmeiras ficou com a vaga na final. GOOOOOOOL! 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 Palmeiras chega lá com Mazinho, camisa 17! Henrique! GOOOOOOOL! Parou a defesa do Grêmio, Mazinho na sua primeira participação na partida. GOOOOOOOL! Recebou o passe nas costas da zaga, na saída do Vitor, colocou rasteiro para o gol, aprendo o placar no estádio olímpico em Porto Alegre. Mazinho, nome do gol, calando o estádio olímpico lotado, Maurício Saraiva. Um gol que tem a mão de Luiz Felipe Escolari porque Cicinho é um ex-titular que voltou quando o jogador se machucou, quando o Arthur se machucou, mas o Mazinho é um homem de velocidade que Luiz Felipe colocou no... Nesse segundo tempo de partida aqui no estádio olímpico, Lua abrigando ali com o Gabriel, aí Lua prendeu a bola, colocou na frente para o Julinho, vai avançando pelo lado esquerdo, aí o Julinho conseguiu o cruzamento, Barcos e Camufa feito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Paulo Moira chega lá com o Barcos, Camisa 9. Árabe braçando e técnico teripal, Henrique Filipe Escolari e Barcos. Colocou de cabeça a bola na rede, finzinho do jogo no estádio olímpico. 2 a 0 para o Palmeiras, Maurício Saraiva. Agora sim, é claro que ficou dramático. E esta foi uma jogada construída com solidez pelo Palmeiras, o lateral esquerdo indo ao fundo. O cruzamento para o centroavante, que já tinha antes uma chance de gol real e a bola passou muito perto. O Palmeiras constrói uma vantagem que ele jamais sonhou ter em Porto Alegre. O Palmeiras constrói um gol. O Palmeiras constrói um gol.